I was a little girl when you came into my world, yeah, so young, impressionable, you opened up my world, oh, you took away my fear, gave me a vision. Nesse bloco do programa, aqui no Salão Internacional de Imóveis de Milão, com Fernando Carreira e Rudimar Sted, Rudimar é diretor-presidente da Bom Tempo, Fernando é o franqueado da nossa Baixada Santista, habitué do programa, né? E os dois estão aqui, evidentemente, acompanhando toda feira, mas em especial, não é, Fernando? Esse espaço aqui, que é o espaço corporativo, que é uma área que a Bom Tempo vem entrando cada vez com mais força, né? Sim, a gente está com o lançamento da linha corporativa, logo, logo já vai estar aí para a gente desfrutar, né? E cada vez mais, esse mercado se fortalece, não é, Rudi? O mercado corporativo, nós temos observado muitos lançamentos de prédios, né? Exatamente para esse tipo de negócio, e aí, evidentemente, que a Bom Tempo acompanha esse crescimento. Sem dúvida, a Bom Tempo agora, com o lançamento da linha Office, né? Ela vai pegar mais uma parte do mercado brasileiro, acompanhando as tendências e oferecendo para o nosso público, tudo que tem de mais moderno no setor moveleiro. É, olha, eu estou muito orgulhoso de ter o Rudi conosco aqui no programa, né? Algumas vezes nós já fizemos matéria na Bom Tempo Santos, que me parece, o Rudi já comentou conosco que é uma das franquias que causam o maior orgulho, não é? A toda marca, né? Porque é uma loja belíssima, muito bem instalada, com uma parceria muito intensa com os profissionais. E eu queria que o Rudi contasse de uma forma sucinta, uma história que vem há mais de... Falando em imobiliário, são mais de 100 anos, né? Falando em Bom Tempo, vai completar 35, né? É, e toda vez que a gente vem para a Itália, aqui na nossa terra, onde saiu o nosso tataravô, né? A gente se sente orgulhoso, né? De voltar aqui, né? De que região eles eram, Rudi? Da região perto de Veneza, região de Trento, né? Treviso. Então a gente até fica emocionado, né? Saber que o nosso tataravô saiu daqui, e hoje a gente volta aqui, buscar as tendências, né? Mas hoje o Brasil, e principalmente a Bom Tempo, a gente está muito ligado nisso. Hoje a gente lança produtos no Brasil, que é, sem dúvida, igual ao italiano. É isso que eu ia lhe perguntar. Quando vocês visitam, né? E evidentemente que a Bom Tempo já está na oitava edição, né? Da sua parceria, da sua campanha de fidelização com os profissionais, e à medida em que vem, não é? Visitar essa feira, quando vocês chegam aqui, causa uma satisfação de saber que vocês estão, assim, parelhos com o que está sendo lançado, estão atualizados com tudo que é de mais moderno, com o design que é apresentado aqui na mostra? Sem dúvida, né? A gente até se emociona com isso, saber que hoje o Brasil, né? Anda taco a taco com o italiano, né? E isso dá muito, a Bom Tempo, a nossa rede de franquias, né? Aos nossos franqueados e os especificadores, né? Que a gente está ligado na moda do mundo. Sem dúvida. E aí, para eu falar em franqueado, eu vou conversar aqui com o Fernando, né? Que no Após Ano, a loja está prestes a completar três anos, né? Em Santos, em outubro de 2012, completa três anos. E a gente já fez algumas ocasiões, né? A premiação. Alguns profissionais são recorrentes, já ganharam ano passado, esses anos estão em Milão aqui de novo com vocês. E foi uma... Vamos colocar algumas imagens, inclusive. Vamos lá para a festa em Santos? E foi um dia muito emocionante, o dia da entrega. É sempre muito gostoso, né? Estabelecer e fortalecer essa parceria. Sim, sim, Pedro. Estamos aí com seis profissionais aqui, né? E trazendo eles para conhecer todos esses lançamentos, as tendências de cores. Que a gente está muito parelho, realmente, com a Itália. É, né? Mas é sempre importante ver o que está se fazendo, o que é tendência, para a gente também continuar bem atualizado. É, desse ano, quem foi premiado, né? Lúcia Navajas, Valéria Loureiro, Irene Torre, Karina Fonte, Cláudia Viana. Exatamente, sim, são os profissionais. São os profissionais, né? Fernando, nós estávamos conversando aqui a respeito desse fortalecimento cada vez maior do Malas Prontas, né? Que é essa campanha de fidelização, que chega a ser na oitava edição. E o que é interessante é que não é uma competição entre eles, né, Fernando? É uma pontuação que, sendo alcançado, o arquiteto... Exato, é uma cota de pontos que eles têm para atingir. Atingindo, eles conseguem, ganham a premiação, tem toda uma assistência durante a viagem. A gente está aqui, equipe de marketing da Bom Tempo, tem todo um cuidado com eles, para os eventos. Não é só a passagem para vir para cá. Tem toda uma assistência durante a viagem, hospedagem, bilhete para a feira. Tudo isso está incorporado. E tanto é, falando na pontuação, o Lúcia Navajas ganhou duas viagens. Duas viagens, é verdade. Já veio com acompanhantes, né? Exatamente. Porque a campanha também tem essa particularidade. E ela é cumulativa. Alcançou a pontuação, se habilitou para viajar para Milão, por exemplo. Continua contando a pontuação, né? Continua, continua. Duas, três. Duas, três. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Sem dúvida, nosso objetivo é lotar um avião, né? É. Afrentar um avião. Em breve, enfrentando um avião para vir para cá. O que é interessante é que, assim, no passeio que vocês realizam, né? Por toda a feira, né, Rui? Juntamente com esses profissionais, com esses arquitetos, acabam também tendo a oportunidade de colher impressões deles. Que são eles que estão em contato direto com o cliente, né, Rui? São eles que estão em contato com o cliente, sem dúvida, né? E eles passam muito isso para bom tempo, né? Para bom tempo sempre ficar na vanguarda do produto, das cores, dos lançamentos. Agora, olha, o Fernando tem o privilégio de estar aqui passeando com o Rui, né? Claro que outros franqueados vieram. O Rui dá atenção a todos eles, né? Mas é que o Fernando já também é do ramo, não há cento e poucos anos, que eu diria que ele está muito conservado. Mas ele conhece muito bem as dificuldades, os gargalos que se formam para fazer hoje fabricação de imóveis com a qualidade, com o design, com a presteza, com o carinho e dedicação que é feito, né? O Fernando conhece de marcenaria, quer dizer, a conversa aqui, o idioma é o mesmo, né? É, sem dúvida. O Fernando tem a história, está no sangue fazer móveis, né? O pai dele já fazia móveis, né? E aí, na verdade, também, o investimento em equipamento, em maquinário é muito grande, né? Hoje a tecnologia, para a gente conseguir fazer um produto de alto nível, né? Sem dúvida, o investimento é muito grande em maquinário, em designer, né? Enfim, tudo que compõe o produto. O Fernando estava falando para mim, né? Algumas situações que a gente olha e acha bonito, mas o trabalho que dá para fazer... Tem que ver a viabilidade técnica da coisa, não é só a beleza. A gente tem que viabilizar custo-benefício, beleza. Tem que aliar tudo para você conseguir um produto que seja viável. Competitivo, né? Porque cada vez o mercado está mais competitivo. Cada ano, vocês percebem uma presença maior do brasileiro aqui, Rony? Sim, sem dúvida. Hoje é. Tem crescido. O ano para 2011 falavam em 5 mil brasileiros. 5 mil. 5 mil. E estão calculando para 2012 chegar perto dos 10 mil brasileiros visitando a Feira de Milão. Dos 10 mil brasileiros, olha só. Acredita-se que esse ano chega a 300 mil visitantes, né? O Brasil está muito bem representado porque vem gente do mundo inteiro. Isso aqui é uma verdadeira Torre de Babel. Você passeia e vai encontrando pessoas falando alemão, hebraico, japonês. Todos os idiomas estão presentes aqui. Claro que todos os países direcionam suas atenções nessa área de arquitetura, design e também de moda aqui para Milão, que é a capital da moda e também do design. Rafaela Stedley, diretora de marketing da Bom Tempo. Aliás, olha, quero antes de mais nada cumprimentá-la por uma ação diferenciada que vocês realizaram, que foi a publicação de um livro, né? Onde os arquitetos do Brasil inteiro, né? Parceiros da Bom Tempo, davam receitas e combinavam ali um pouquinho da sua profissão com o hábito de ser chefe de cozinha. Que foi uma ação muito bem feita, né, Rafaela? Foi, foi muito bem feita, muito obrigada. Foi um projeto da Bom Tempo que a gente acreditou desde o início e teve muito sucesso. Foi um projeto muito legal que a gente fez com parceria com as franquias e com os arquitetos. A gente colocou no livro um projeto que eles desenvolveram junto com a marca Bom Tempo, a foto deles e uma receita culinária de sua preferência. Então foi um projeto super legal, que ainda está sendo muito trabalhado nas franquias. Foi um sucesso, a gente está muito feliz. É verdade, olha, como gastronomia tem tudo a ver, não é? Com o sul do país, com a arte, com a origem italiana deles, evidentemente que eles foram buscar nessas raízes a inspiração para realizar essa ação, que foi realmente uma ação muito diferenciada, muito original. Agora vamos falar sobre Malas Prontas, que está chegando a oitava edição e também é um sucesso, né, Rafaela? Sim, o Malas Prontas foi um programa que no início a gente começou acreditando muito, a gente queria desenvolver relacionamento e aprimorar relacionamentos que a gente já tinha com arquitetos, designers, decoradores. E o programa foi um sucesso enorme, tanto que a gente está agora na oitava edição. Esse ano estamos com uma equipe de mais de 140 pessoas aqui em Milão, então é um grupo super grande. Isso mostra o sucesso que é o programa, né, o sucesso que é o relacionamento da Bom Tempo com esses profissionais. Aí a Rafaela estava comentando conosco, né, que ao longo dessas sete edições, né, nós estamos na oitava, agora em 2012, que vai premiar os profissionais que irão viajar no ano que vem. Mas ao longo dessas sete, já mais de 500 profissionais vieram só para Milão, fora outras viagens nacionais que fazem parte também dessa campanha de fidelização. É um número muito significativo e que vem aumentando a cada ano, né? Muito significativo, a cada ano a gente tem mais gente querendo vir com a Bom Tempo, mais profissionais atingindo a pontuação. E o que é bom é que não é uma competição. A gente tem um número X de pontos e o pessoal que atingir, todo mundo vem. É cumulativo, pode ganhar duas, três, quatro viagens. Temos arquitetos que ganharam quatro viagens. Olha só! É um orgulho para nós, então é um programa diferenciado e é um programa que atrai o especificador e a gente tem muito orgulho de trazer o pessoal para viajar com a gente. Teve profissionais que ganharam quatro viagens. De Santos teve uma que ganhou duas viagens, que foi a Luciana Vargas. E tem alguns que são recorrentes, né? Por exemplo, em Santos teve Carina Fontes e Irene Torre, que já haviam ganhado ano passado. Ganharam novamente este ano. Quer dizer, é também aí uma radiografia dessa parceria estabelecida e contínua, né? O Malas Prontas, ele vem para selar a parceria que a Bom Tempo tem com esses profissionais, né? Então, tem arquitetos que todo ano viajam com a gente. A franquia de Santos, inclusive, é uma franquia que desde a sua abertura, ela traz profissionais para a viagem. Sempre trabalhou muito forte com isso e é um orgulho para a gente. É, e não é só, não é aqui o passeio pela feira, o contato com os lançamentos, com os novos designs, com as novas tendências. Na verdade, é um passeio de integração, um passeio de intercâmbio de informação, que nós estávamos comentando, né? O arquiteto, o designer é quem leva a informação para o lojista que repassa para vocês, para que a Bom Tempo possa estar dando encaminhamento no crescimento dela, né? Sim, isso mesmo. A gente vem aqui e busca tendência, mas a gente está sempre ligado com o que os profissionais têm para dizer, as tendências que eles passam para nós, o que o franqueado tem para dizer. Então, na verdade, é uma grande troca de ideias que a gente aproveita para agregar no produto em todos os programas de relacionamento da marca. Deixa eu fazer um exercício de futurologia aqui, o Rudi comentou conosco, né? Em algum tempo, há bom tempo, vai estar fretando um avião para trazer os arquitetos para cá de tanta gente que vai vir, né? O Rudi planejou isso, eu queria que a nossa diretora de marketing desse aí uma... qual é a previsão para esse período? Cinco anos, três anos, dois anos, né? Olha, eu não tenho dúvida que o Malas Prontas vai continuar crescendo, assim, sem, sabe... Sem parar. Sem parar. Já é um sucesso e vai continuar aumentando. Então, eu acredito que mais uns anos a gente consiga apretar o avião. Olha aí, que gostoso. Mas, assim, tem uma informação muito importante, que além de se preocupar com os profissionais que a gente está trazendo para cá, a gente se preocupa muito com quem está no Brasil. E é por isso que a gente está fazendo uma cobertura completa da feira e de Milão como um todo, e postando isso quase que em tempo real no nosso blog. Então, eu quero convidar todo mundo a acompanhar o blog da Bom Tempo. Tem um material super bacana sobre Milão. Olha, o blog está aí na sua telinha, né? E, na verdade, também cria um pouquinho de expectativa, uma água na boca para que as pessoas tenham uma... se esforcem um pouquinho mais para que no ano que vem possam estar aqui curtindo com a gente, curtindo com a Bom Tempo, né? Esses dias de feira e também esses dias de integração e comunicação entre eles. Olha, parabéns a Rafaela, parabéns a toda a equipe da Bom Tempo, né? Que vem crescendo a cada ano, mantendo a tradição e se modernizando ao mesmo tempo. Deixa eu liberar, acho que eles querem passear e conhecer um pouquinho mais da feira. Obrigada, Paela. Obrigada a você. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho